Bem-vindos novamente ao canal Bertulhão. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira cerveja clone. Cerveja clone. O que é isso, Bertulhão? O que é isso? Cerveja clone a gente vai clonar uma cerveja famosa. E vamos ver se a receita vai ficar parecida. Então, começando a explicar. Nesses tempos de quarentena, teve muito tempo sobrando, aí comecei a fazer uns experimentos de clonagem. Bertulhão! Bertulhão! Ah, meu Deus. Vocês viram? Ai, vocês vão ver. Ai, ai, ai. Chegou. Chegou. Bertulhão! Pois é, gente. Tem experimentos que dão certo e outros que dão errado. Ah, fé maria. Mas, ó. Não é tão ruim assim, não. Quer ver? Eu estou ensinando eles a fazer algumas coisas. Olha lá. Bertulhanta! Quantas cervejas o Bertulhão já fez no canal? Quantas? Conta aí. Três! Três! Nossa senhora. Uff. Tá. Tá. Fazer o quê? Ah, mas ele está aprendendo algumas brincadeiras, tá? Eu estou ensinando eles. Tulhanta, vamos jogar para o ímpar? Quer jogar para o ímpar? Pá! Ímpar! Ganhei! Ah, ganhou. Vamos de novo, de novo. Vamos lá. Pá! Ímpar! Ganhei de novo! Não, não. Não. Pera aí. Pera aí. Tá. De novo, de novo. Vamos lá. Pá! Ímpar! Ganhei de novo! Ganhei! Ah, meu Deus. Ele não aprendeu a jogar essa brincadeira, acho, não. Eita, quando ele fica feliz assim, ele começa... Oh, não, não, não. Faz isso que não. Faz isso que não, cara. Para com isso. Oh, oh, oh. Nossa. Eu não devia ter botado aquele gene de chimpanzé. Ai, meu Deus. Mas aí, eu acho que... Vou ter que dar um fim nesse experimento, cara. É, não vai dar jeito para manter ele, não. Roda logo a vinheta. Vamos lá. Agora sim, gente. Bem-vindos ao canal Bertulhão. Desculpa o que aconteceu antes, né? Tem experimentos que dá certo, outros não dão. Mas, enfim. O que a gente vai fazer hoje vai ser a primeira cerveja clone do canal. O que é que é? Vamos lá. Qual cerveja vamos clonar? Eu estava dando uma lida nesse livro aqui, ultimamente. Eu gosto muito desse livro aqui. Cerveja artesanal. E tem várias receitas de várias cervejarias mundialmente famosas. Está dando uma lida, tal, não sei o quê. E eu gostei de uma receita aqui, assim, bem simples. De uma tal de Kipling. E o que é a cerveja? Ela se autodenomina South Pacific Payway. Não existe esse estilo. Aí eu fiquei interessado no que é uma South Pacific Payway. E a receita dela é muito simples. Assim, no livro aqui, ela é uma single malt. Ela só tem um malt Marisota. E tem dois lúpulos. O Magno e o Nelson Salvin. Hum, Magno. Lúpulo alemão, né? O Nelson Salvin lá da Nova Zelândia. Opa! Que tem, parece que, gosto de vinho branco. Gosto de cheiro, aromas de vinho branco. Eu achei uma receita bem simples e bem interessante de fazer. Uma pegada maltada do Marisota. E com lúpulo, com cheiro e aroma de vinho branco. Eu achei muito interessante. Então, pô, eu me apaixonei por essa receita. Aí fui pesquisando, pesquisando mais. Entrei no site da Kipling. A Kipling, ela é feita pela Thornbridge Brewery. Thornbridge Brewery. É uma cerveja lá da cidade de Bakewell, da Inglaterra. Região Central da Inglaterra. Aí, eu andei pesquisando. Eu tenho no site dessa Thornbridge Brewery. E eles têm aqui, porém, lá. Eu vou botar a imagem do site pra vocês. A imagem da cerveja. Mas vocês veem, ó. Tem uma escultura. Uma South Pacific Bay Whale. Ela tem 5,2% de álcool, né? Pela cor dela, assim, na foto. Ela tem... Parece que é Munique, mas não é. É uma Marisota, né? A Marisota, ela é mais clara que a Munique. Mas ele tem um gostinho de moto bem legal. Então, eu me interessei muito pra cerveja. E, só que eu entrei no site e essa receita desse livro aqui já tá desatualizada. Lá no site, ela retirou o lúpulo magnum. Colocou só o Nelson Salvinha. Então, ou seja, é uma single hope. E o Malte Marisota não tá mais sozinho. Acrescentaram um Malte Munique e um torrado. Um Malte torrado. Como não fala como o Malte é, eu botei o Malte Munique 1, que é o Munique Light, né? Que fala. E o Malte torrado, eu botei só uns 50 gramas de carafa, né? Então, a minha receita ficou assim. Pra 30 litros invasados, tá? Mais ou menos 30 litros invasados. 5,8 quilos de Marisota. 700 gramas de Munique 1. 50 gramas de carafa. A água, eu botei uma água de pay whale, né? Uma água amarga. Em relação ao sulfato coloreto 2. Só que eu tive um problema, gente. Pra achar esse lúpulo Nelson Salvinha aqui no Brasil, na época que eu tava fazendo essa receita, tinha em algum site do Brasil, mas é o Lotte 2017, cara. E a gente tá em 2020. Eu não ia usar um lúpulo de 3 anos. Ainda mais que é um lúpulo pelo aroma e pelo sabor, né? Se fosse um lúpulo neutro, só pra Margot, podia até ser um lúpulo velho. Mas eu não ia usar um lúpulo velho pra fazer uma cerveja desse tipo, né? Então, comecei a caçar substitutos. Qual substituto que eu achei? Cara, sabe que 100% de substituto não existe, né? Pra nenhum lúpulo. Todo lúpulo tem sua individualidade. Mas eu achei o Halletau Plank, que também é da Alemanha, né? Então, eu fiz uma cerveja clone, mais ou menos clone, dessa South Pacific Pale Ale. Chamei de South Pacific, né? Que é, ixi, ixi, quase uma South Pacific Pale Ale. Porque eu espero que o aroma e os gostos sejam parecidos como se tivesse colocado o Nelson Salvinho. Processos. Como só tem malte base, praticamente, tem muito Marisota, pouquíssimo Nick Carafa, não tem nenhum malte de trigo, não tem nenhum carapias, não tem nenhuma aveia. Vamos encorpar ela um pouquinho mais, vamos fazer o mesh, a mostura a 69 graus. Uma hora, né? Pra dar uma corpadinha a mais. A água, além do perfil amargo dela, eu coloquei o pH do mosto, coloquei a 5,4. Um pH médio, né? Pra corpo médio, né? Não corpo muito alto, 5,6, nem corpo baixo, 5,3. Fermentação. Eu esperei baixar pra 18 graus, pra inocular 3 pacotes de levedura US05 da Fermentes, uma levedura neutra, né? Segui a receita original, eu inoculei a 18, mas depois eu deixei subir a 20. A fermentação foi a 20, né? Cara, acabou muito rápido, em 3, 4 dias acabou a fermentação. Depois eu deixei mais uns 3 dias a 22 graus, aumentei pra 22 graus, fazer o descanso de acetil, mas é mais pra dar uma arredondada, a levedura dá uma arredondada no gosto da cerveja, né? Além de tirar o de acetil, ela dá mais aquela quebradinha dos açúcares finais, pra ficar um pouquinho mais alcoólica. Depois dos 3 dias, né? Baixei pra 0 graus, coloquei a gelatina, 3 dias de cold crash e envasei. Então, vamos ver agora tudo que eu falei agora na edição da receita, depois a gente volta pra provar. Até mais! Tchau! 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 Eita! Tchau! Estou doido para beber esse negócio, ficou igualzinho ao rótulo original, estão vendo? Até pegado com o durex aqui, que é um negócio que deu errado, mas o que importa é a intenção. Vamos lá ver então como é que ficou a nossa primeira cerveja clone do canal Bertulhão. Bistulhão, 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 eita, Bistulhão, Bistulhão, ah, eu tinha esquecido essa criatura, gente, vou dar um jeito ali, daqui a pouco eu volto, tá, só um pouquinho. Vem cá Tulhetinha, Tulhetinha, tem um negócio para você, negócio muito legal aqui ó, vem cá Tulhetinha, vem cá, vem, vem, vem. Vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá Titio, vem cá Titio. Ai ai, pronto gente ó, agora não vai mais ter esse problema viu, as próximas cervejapãs eu vou ter cuidado com os experimentos né, para não repetir esse negócio. Mas vamos lá, estou doido para beber essa cerveja, vou pensar que vai ter gosto de rio branco, opa, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. A cordela é bonita, do Marisota né, mais Munique. Oh, que maravilha, que beleza. Cor linda, não sei como está aparecendo no vídeo, mas ela é quase uma Red Ale. Vou colocar aqui, dá uma olhada legal. Retenção de espuma só teve em malte base, mas mesmo assim ela está tendo né, uma boa retenção de espuma. Carbonatação está legal, e um chip contra pressão, uma South Pacific Payway. Vamos ver como é que ficou essa Payway. Ficou com cor de Payway mesmo hein. Marisota e Munique aqui está mandando. Vamos lá, o Carafa também ajudou, lógico né. Vamos ver como é que tem cheiro mesmo de vinho. Uh, tem um cheiro bem diferentão viu. Um cheiro ácido assim, de acidez, de coisa seca mesmo. Cheiro de uva, uva branca mesmo. Ah, se você fechar o olho aqui, você nem fez com uma cerveja não. Ixi. Vamos lá. Cheers. Uh, que coisa boa meu filho. Ô louco. Caramba. Ficou bom demais aqui. Essa cerveja é bem diferente. Tem realmente o gosto de vinho branco. Mas não é aquele vinho branco seco. E não é aquele vinho branco doce também melado não. É um vinho branco na média assim. Parece que misturou as bebidas de vinho branco com cerveja e fizer uma mistura só. Essa que é a sensação. E não teve nada de vinho branco viu gente. Foi só o ralatão blanco. Caramba beijo. O corpo tá médio, médio pra leve. Uma cerveja bem diferente viu gente. Muito interessante mesmo. Essa cerveja. Será que se eu botasse Nelson Salvinho ia ficar desse jeito? Porque ficou muito bom. Então ó. Aconselho vocês a fazer essa receita. Ficou muito boa mesmo. Uma payway bem diferente. Uma payway ácida. Mas não chega a ser ácida de sour. Deus me livre sour. Sal no meu canal não tão cedo. Odeio sour. Tá uma cerveja bonita. Uma payway bonita. E realmente é uma experiência muito legal. Gente mas ó. O ralatão blanco com um single hope ralatão blanco aqui. Funcionou maravilhosamente. Fácil a receita. É uma payway que vai ser a payway mais diferente que vocês vão tomar. Viu. A payway tem aquela pegadinha maltada. Aqui tem a pegadinha maltada do Marisota. Do Munique. Mas ó. Pegadinha maltada. Some com um duplo ralatão blanco. Ele é bem diferente. Muito legal mesmo. Considerações. Considerações. Gente. Não tem que tirar nem porra. Essa cerveja aqui tá perfeita gente. Tá perfeita mesmo. Não é porque foi que fiz e tal não. Mas é. Tanto que eu copiei a receita do livro né. Só fiz as adaptações. Para a cerveja caseira. Mas ó. Aprovadíssima. Cerveja Kiklisch. Que é uma clone da Kipling. A Kiklisch deve ser muito boa. Eu nunca tomei né. Eu só fiquei interessado na receita. A Kiklisch deve ser boa pra caramba também. Porque poxa. Eu fiz com ralatão blanco. Nem né o salvinho. Ficou muito bom mesmo. Conselho sempre você. Quando faz uma cerveja só com malt base. Se não tem aveia. Nem malt de trigo. Nem carapios. Você faz uma mostura mais elevada. A 69 graus tá. Para manter o corpo. Senão ela fica muito aguada. E é o que é o caso que aconteceu aqui. Tu vê que ela tá bem leve. Médio e leve. Se eu tivesse feito uma mostura 60, 66, 65, 66 graus. Ela tá bem aguada. E ela não tá aguada gente. Ela tá bem legal. Então gente ó. Ela começou com uma OG de 1053. Acabou com uma EFG de 1017. O álcool dela tá 4,8%. E a cor né. Ficou 13 EBC. Ficou quase vermelha. Tá vendo. Então gente. Faça essa receita. Aprovadíssima. Essa não tem consideração nenhuma. Talvez vou testar com o Nelson Salvin. Pra ver se fica a mesma coisa. Então. Muitas beijas pra vocês. Até a próxima Cerveja Clone do Pirtulhão. Só um spoiler. A próxima receita vai ser uma Colt. Tá. Não vai ser Colt não. Vai ser uma receita original do Pirtulhão. Colt. Ah. Você não sabe o que é Colt? Já vai pesquisando que daqui a um tempo vai estar no canal. Até. Depois gente. Saúde pra todos. Cheers. E Kampai. have seen. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2